E o mugido do dia é Lula ignorou o ciclone do Rio Grande do Sul e viajou pra Índia. Depois dos bolsominhos tentarem dizer que o 7 de setembro flopou e não conseguiu provas, eles criaram isso aí, ó. Mas, bolsominho, valei as notícias, viu? Olha aí, ó, Lula mandou ajuda pro Rio Grande do Sul e quem tá dizendo é a esquerda, não é a Vivi, não. Quem tá dizendo é a imprensa e o governador do Rio Grande do Sul, é... Então, bolsominho, é melhor vocês ir procurarem outra coisa, viu? Diferente do seu presidente, né, que quando teve aquela enchente da Bahia, ele foi lá, ó, fazer um passeio de jet ski, passar o final de semana na praia. Pois é, Lulinha é diferente, viu, bolsominho? A diferença tá aí, é. Mas pode morrer à vontade, viu? Que a Vivi adora. Olá, Nathalie Machado, qual a expectativa pra esse encontro, hein? Olá, Adriana. Pela primeira vez o Brasil vai ser anunciado oficialmente como o próximo país a assumir a presidência do grupo. O que vai acontecer de 1º de dezembro deste ano até 30 de novembro de 2024.